Agora nós vamos falar sobre aquele local onde o Sérgio fez esse vivo, que é a Estação Central de Teresina, na Avenida Miguel Rosa, que será transformada em um complexo cultural. Olha só, gente, que boa notícia! O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Piauí vem trabalhando na reforma do local. E vamos conhecer um pouco da história desse ponto turístico tombado da capital e saber mais sobre esse projeto. Agora, com Júnior Medeiros. A arquitetura é uma arte pública e sua presença nas cidades nunca passa despercebida. Cada obra mostra características próprias da época em que foi construída, com aspectos que vão originar a memória histórica do lugar. Em Teresina, vários prédios são tombados, como, por exemplo, a Estação Ferroviária de Teresina. Em 2013, o conjunto foi tombado pelo IPHAN e passou a ser um patrimônio histórico, econômico, cultural e social do Piauí e do Brasil. Todo local está passando por uma reforma e logo deve abranger um novo espaço, como explica a Teresinha Ferreira, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Aqui já tem o Parque da Cidadania e nós vamos integrar outras ações, como exemplo, bibliotecas, espaço para capacitação, nós vamos ter a Casa do Patrimônio, pontos de encontro para os nossos detentores, que são aquelas pessoas que fazem a cultura do Piauí. Enfim, a sede do IPHAN, o IPHAN também vai funcionar aqui, enfim, nós vamos ter um grande complexo que a cidade merece. Estamos separados pelo trem, mas o trem integra essas duas áreas aqui. Estamos estudando, inclusive, como que vai ser a dinâmica desse espaço. O complexo cultural deve abranger toda a área do entorno da Estação Ferroviária de Teresina, como explica a Claudiana Cruz, arquiteta do IPHAN. É uma grande área que, desde o início do século XX, vem sendo adotada, vinha sendo adotada, utilizada para sua finalidade principal, que era o transporte ferroviário. Com o fim dessa atividade, ela ficou subutilizada, ela estava invisível da cidade. Então, através de espaços de lazer, como foram iniciados com o Parque Estação da Cidadania, se abre esse espaço para a cidade, para a população teresinense. Então, a obra que está acontecendo agora, ela é uma continuidade de um projeto que vem há muito tempo, implementado pelo IPHAN, de transformar, de fato, essa área em uma área utilizada pela população, com grandes atividades que podem acontecer voltadas ao lazer e à cultura, além do abrigo das instituições que, de alguma forma, estão responsáveis ou vinculadas a esse espaço. E logo, a obra deve ser concluída. Está previsto para o dia 16 de junho, eles entregam a obra ao IPHAN. A partir daí, é que nós vamos começar a ocupar. Até esse momento, nós estamos no planejamento de vários cenários, do que deverá, como é que vai ser a dinâmica, a administração da estação ferroviária. Então, a partir do momento que eles saírem, aí a gente vai começar a ocupar. O prédio ainda traz várias características da época da inauguração, como, por exemplo, uma parte do piso da estação que está sendo todo restaurado. Prestes a completar 100 anos de existência, a sua arquitetura é uma das mais belas da cidade. O prédio foi construído em 1922 e só foi inaugurado em 1926. Lá no topo, o nome da cidade de Teresina, na época que era grafado Teresina com TH. É um prédio emblemático para a cidade. Ele tem uma importância muito grande, não só para a própria atividade ferroviária, os trens, a circulação de pessoas, a conexão daqui com São Luís, fortaleza com o interior do Piauí, ligando ao litoral. Mas ele é emblemático também na sua arquitetura. Então, do conjunto ferroviário que foi construído aqui no Piauí ao longo desse século XX, ele é considerado mais expressivo. Tanto que tem o tombamento federal, reconhecimento como patrimônio cultural, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Então, ele tem uma arquitetura que foi inspiração, inclusive, para várias outras na cidade de Teresina. Se a gente circular pela Freire Serafim, a gente vai ter influências dessa arquitetura eclética que foi construída, que deu a base para esse prédio da estação.